Olá, aqui estamos nós para mais um dia aprendermos a Palavra de Deus. Eu sempre começo assim, né? Aprender, aprender é uma palavra que chama muito o meu coração, que tem tudo a ver com o nome da revista que nós trabalhamos durante todo esse período. Já estamos na décima lição do nosso quarto trimestre de 2020, chegando ao finalzinho de mais um ano. Mas estamos juntinhos e vamos continuar em nome de Jesus, seja por vídeo ou com as nossas revistas que vocês adquirirão ou receberão de suas igrejas. Continuando as histórias dos personagens importantes da Bíblia, hoje esse personagem também tem uma história linda de vida. João Batista, ele era o pregador das Boas Novas. Na verdade, ele nasceu para ser o pregador das Boas Novas. E a história dele é muito interessante porque nós aprendemos com a família dele, que era da família de Jesus, o que aconteceria com ele. Isso. Quando João foi declarado pelo anjo para a vida de seu pai e de sua mãe, houve uma certa confusãozinha. Por quê? Porque eles não acreditavam que isso poderia acontecer. Sua mãe, Isabel, era estéreo. O que quer dizer? Não podia ter filhos. E seu pai, de uma certa forma, não acreditava naquilo. Mas quando o anjo falou para ele, ele ficou meio incrédulo, quer dizer, não acreditou, aconteceu um fato. Ele parou de falar. Isso ele não mais conseguia falar. O anjo disse para ele que isso ia acontecer até que o seu filho, que ele deveria dar o nome de João, nascesse. A Isabel, ela pôde ter certeza de que tudo isso era verdade quando a mãe de Jesus foi visitá-la. Quando Maria chegou até Isabel e foi fazer uma visita, o bebê de seu ventre, o bebê do ventre de Isabel, mexeu como se anunciasse que ele estava ali na frente do Messias. Isso. João Batista, desde lá da barriguinha da mamãe, já sabia que na barriga de Maria nasceria o Salvador de todos nós. E aí, esse início foi muito legal, muito interessante, né? Para nós sabermos que desde lá, o João Batista já anunciava que viria um Messias, desde a barriga da mamãe anunciava. E quando ele nasceu, ele também passou a fazer isso. Era um homem que pregava que Jesus, que aquele que salvaria a humanidade, estaria aqui na Terra, que estaria para um propósito maior, para a salvação. João Batista batizava as pessoas. João Batista, além de pregar, né? Ele batizava as pessoas, mas na hora do batismo, ele fazia questão de dizer que, depois dele, viria alguém que batizaria com o Espírito, que batizaria com uma renovação de vida, e não só com água. Olha que legal, né? As boas novas que ele pregava, era anunciar o verdadeiro Deus. Em momento algum, ele se dizia Deus. Em momento algum, ele se dizia ser um profeta daqueles do passado, porque o povo daquela época, achava que ele era um daqueles profetas, que viria para pregar o Evangelho. Mas João era tão especial, que ele sabia exatamente o papel dele. Só que o que aconteceu? Todos os mestres da lei, da época, começaram a ficar intrigados e preocupados com João, achando que ele seria um daqueles que tentaria assumir o papel do rei, que tentaria tomar o lugar do rei. E por causa dessa situação, todos passaram a tomar conta de João Batista, a se preocupar com o que ele estava fazendo, ou deixando fazer, se suas mensagens poderiam trazer, mudar a autoridade do povo. Não era isso que ele queria. Ele só queria anunciar o verdadeiro Deus, aquele que viria para trazer a salvação. Ele, lá em João, capítulo 1, de 19 a 34, nós encontramos essa história, nós encontramos esse fato inacreditável. E no versículo 7, ele diz assim, Ele veio como testemunha, a fim de dar testemunho da luz, para que todos crescem por meio dele. Na verdade, não foi o João Batista que falou, mas o João do livro, do Evangelho de João, que escreveu que João Batista, ele veio para ser testemunha. Ele veio para testemunhar de um Deus, que viria a fazer a diferença. E o meu papel aqui hoje com vocês, é de trazer ao coração de vocês, o desejo de ser essa testemunha de Jesus, que vocês já conhecem, conhecem tantas histórias bíblicas que falam desse Deus, que falam de tudo que ele amou, de tudo que ele criou, e da perfeição, de cuidar de tudo isso. E o meu desejo é que você, aí onde você está, seja essa testemunha de Jesus, assim como João Batista foi. Que você ensine as pessoas sobre Deus, que você ensine a andar nos caminhos do Senhor, que quem saiba leve para a igreja, para que elas sejam batizadas pelos seus pastores, porque o papel de João Batista, lá naquela época, é o meu papel, é o seu papel hoje, ser testemunha de Jesus, pregar as boas novas, levar a palavra de Deus ao coração de tantas pessoas que estão longe de Jesus. Que Deus te abençoe e que você se transforme uma verdadeira testemunha para falar de Jesus a todas as pessoas que encontrarem.